Olá meus amores, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Estão bem? Que legal, o dia sim também está muito bem Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio, sejam todos bem-vindos E olha só, conforme o nosso horário, hoje nós teremos uma linha, tá certo? Que será de língua portuguesa, então nós vamos trabalhar com o nosso livrinho sucesso Já separei aí, separei aí por favor também a agendinha de vocês, tá certo meus amores? Hoje nós vamos trabalhar uma nova fomininha, uma nova consulante Mas antes disso, vamos fechar nossos olhinhos, juntar nossas mãozinhas e agradecer ao Pai do Céu por mais um dia Vamos lá, Pai do Céu, muito obrigado por mais um dia Que o Senhor tem nos dado Continua nos ajudando, abençoando mamãe, papai, toda a minha família, os meus amiguinhos e a minha escola Permanece conosco, nos livra de todo o mal, amém Muito bem, já agradecemos ao Papai do Céu E agora nós vamos iniciar mais uma linha Mas antes disso, nunca mais a gente cantou a nossa musiquinha Vamos cantar a nossa musiquinha de bom dia E depois de boa tarde, vamos lá Bom dia, começa com amor O sol vai brilhar, mas avisa cantar Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Vamos agora para a musiquinha de boa tarde Boa tarde, começa com amor O sol vai brilhar, mas avisa cantar Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Muito bem, agora sim nós podemos começar Não vamos ter correção, não é isso na nossa aulinha Pois na última que foi na segunda-feira Eu não deixei a atividade para a pausa do término do vídeo Por conta ainda das atividades avaliativas Mas hoje nós vamos ter sim atividade Para responder-nos após o término do vídeo E vocês vão precisar separar a agendinha também Tudo bem? Então vamos lá Meus amores, hoje nós vamos trabalhar na nossa aulinha A unha, como eu falei, uma nova famílinha Mas quem é que lembra da última letrinha Com a sua aulinha que a gente trabalhou Nós até revisamos na segunda-feira dessa semana Quem lembra? Ah, foi a letrinha M Que Jesus disse que é M de macaco M de mola, M de meia Escrevendo o nome de alguns amiguinhos Na nossa aulinha que tem Que começa com a letrinha M Não foi isso? Quem lembra o nome dos amiguinhos? Maria Amélia Maria Sofia Maria Letícia Mateus Galdini Mateus Guilherme Não foi isso que Jesus escreveu? E agora Nós vamos Estudar uma nova letrinha Depois da letrinha M Quem sabe o que dizer? Qual é a letrinha que vem? Muito bem Letrinha M O som é até parecido Mas é outra letrinha Tá certo? M N Então vamos lá Olha como é que eu escrevo A letrinha M Cursiva Minúscula E a letrinha M Cursiva Maiúscula Aqui está a letrinha M De imprensa E um N Maiúscula Também de imprensa Todas essas letrinhas São chamadas de letrinha M Mas N de que, Tia Su? Olha o que eu vou desenhar Todo mundo sabe o que é isso aqui Alguém sabe o que é isso aqui? É um navio Antes de lembrar N de navio Por que N de navio? Porque navio Começa com a letrinha N N de navio Olha aqui como é que eu escrevo Návio Certo? N de navio A primeira letrinha É a letrinha M E como será a filminha da letrinha M? Quem sabe dizer como é que eu sou Bem fácil Olha só Vou escrever mais em cima A filminha da letrinha M Eu vou escrever Vou escrever para a gente ver Tá bom? Muito fácil A filminha da letrinha M Vamos ler com a Tia Su? Ná Né Ni Nó Nó Não Agora a gente vai ler de trás para frente Vamos lá Não Nú Nó Ní Né Né Ná Ná Agora a gente vai ler de sorte Como é que eu leio essa sílaba aqui Que nós vamos dizer Nú Muito bem E essa aqui E essa aqui Como é que a gente lê? Ní E essa outra aqui Não Como é que eu leio essa? Ná E essa aqui meus amores Né E essa última Nó Muito bem Agora eu vou escrever Algumas palavrinhas E nós vamos ler Certo? Vou escrever Aqui Vou tentar ler Algumas Para a gente ler Algumas palavrinhas Nó 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 Deixa eu engrandir a palavra, deixa eu ver se eu acho que está bem, escrevi algumas. Já achei uma palavrinha aqui, pronto, escrevi aqui algumas palavrinhas, certo? Deixa eu só colocar dentro do quadrinho, para a gente separar. E nós vamos ler esses quadrinhos, vocês vão ler comigo. Ai tia, mas eu não sei ler, é só muito fácil. É só juntar em cima, mas depois eu ler rapidinho, tá? Vamos ler primeiro esse nome aqui, que está bem fácil. Como é que eu leio, meus amores? Nó, muito bem aqui. Mê, vamos juntar agora. Nó, mê, nó, mê. Vamos para a próxima palavra, que está fácil também. Vamos ler para a tia. Bó, mê, cá. Como fica? Bó, mê, cá. Muito bem. Olha essa outra aqui, vamos ler comigo. Bó, mê, bó, mê. De novo, bó, mê. Nós temos outra aqui também, que está fácil. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vamos lá. Nó, vé, ló. Nó, vé, ló. Vamos para a próxima palavrinha agora. Cá, nu, dó. Como fica? Cá, nu, dó. Muito bem. Olha essa aqui agora. Cá, nu. Cá, nu. Vamos para a penúltima palavrinha, para depois a gente ver a última. Está certo? Bá, na, na. Juntando. Bá, na, na. E agora, vamos para a última palavrinha da nossa leitura de osso. Já, né, lá. Já, né, lá. E aí, vocês conseguiram ler? Espero que sim. Quem não conseguiu, tenta voltar a ouvir um pouquinho e treina novamente, para ver se vocês conseguem. E agora, a gente vai tentar formar duas frases, usando aí essas palavrinhas, será que a gente consegue? Deixa eu pensar aqui em uma frase. Ah, já pensei em uma frase aqui. Vou escrever para a gente ler. Pronto. Vem sendo uma frase. Deixa eu pensar logo em outra. Porque eu já vou escrever para a gente ler também. Um. Um. Vem sendo outra também. Pronto. Nós temos aqui duas frases e nós vamos ler agora, tá? Como é que a gente lê aqui? Que é a primeira letrinha dessa frase? Ah, muito bem. E essa palavrinha aqui, vamos ler. Então, até agora a gente tem a boneca, aqui como é que a gente lê? É, muito bem. Da, última palavrinha. Menina. Como fica toda a frase agora? A boneca é da menina. Muito bem. Muito bem. Vamos agora para a última frase. Todo mundo lê a hipotia. A janela. A janela é nova. Como fica toda a frase. A janela é nova. Tá bom, amores? Espero que vocês tenham conseguido ler. E agora a gente vai responder a nossa atividade de classe. Vocês vão abrir aí. Na página 109. Olha aqui. Página 109. E nós já vamos começar escrevendo o nome classe. E a data de hoje. Deixa eu só apagar aqui o nosso quadrinho. Para a gente começar a responder. Vamos lá. Vamos lá. Classe. Hoje é dia 20. 26 de maio de 12 mil e 21. Vocês vão escrever que falei que está bem bonita. Está certo? Está aqui em cima da página 109. Escrevam aí, por favor. Enquanto vocês escrevem, eu já vou... Colocando aqui a atividade para a gente responder. Então, vamos lá. Pronto? Já escreveram? Olha só. Esse primeiro quesito aqui diz o seguinte. Circula o nome das figuras. Copie as palavras. Isso é parecido. Nós vamos lá. Nós temos aqui algumas figuras que são essas aqui. novelo, neném, nó, nove, piano, neve e pena. Tá certo? E temos também uma listinha dentro do quadrinho com algumas palavras. E essas palavras nós escrevemos aqui. Certo? Para a gente responder juntos. Mas, antes disso, deixa eu tirar sua. Vou dar uma pausa aqui. Colocar o restante da atividade no quadro. Para ficar melhor para a gente. Tá certo? Pronto, pessoal. Vamos lá começar a responder. Nós temos aqui, como eu disse a vocês, uma listinha com nomes. Nós vamos olhando todos os nomes, tá certo? E nós vamos circular apenas os nomes dos desenhos que estão aí nessa questão. Ok? Então, vamos lá. Que primeira palavrinha é essa? Vamos ler com a tia. Eu vou ler aqui no quadrinho. Vocês vão ler olhando para a listinha de vocês. Certo? Então, a primeira palavrinha qual é? Nave. Nós temos alguma nave aí? Não. Então, a gente não vai circular o primeiro nome. O segundo nome, qual é o nome que a gente tem? Novelo. Nós temos algum novelo aí? Sim, que é esse aqui, ó. O novelo. Então, a gente vai circular a palavra de arte. Novelo. Circulem aí, por favor. O próximo agora. Nenê. Eu tenho aí algum nenê? Sim. Então, eu vou circular. O próximo nome que é nenê. Próxima palavrinha. Nada. Não. Próxima. Nove. Nós temos um número nove aí na casa. Então, a gente circula o nome nove. Próxima palavrinha. Piano. Nós temos algum piano aí? Sim. Então, a gente vai circular. Olha lá. Circulem aí também. Próxima palavrinha. Ano. Não temos a imagem nenhuma que represente o ano. Próxima. Nó. Nós temos alguma imagem? Sim. Olha aqui. O nó. Certo? Então, a gente vai circular. Circular a palavrinha nó. Próxima agora. Neve. Temos alguma imagem que representa a neve? Sim. Então, a gente circula. Circula. Próxima. Nunca. Não. Não temos nenhuma imagem que representa a nuca. Mas, a última palavrinha é pena. E nós temos, sim, uma imagem representando a pena. Então, a gente vai ver. Circula. Ok? Já fizeram isso. Quem não fez, é só a gente. É só vocês darem uma pausa no vídeo. Certo? E, se vocês observarem, nós temos aqui, ó, uns quadrinhos maiores, outros melhores. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos escrever o nome, que é certo? Dos desenhos, que estão aqui, ó, circulados. E nós vamos, depois, separar as sílabas. Nesse primeiro quadrinho, nós temos três quadrinhos. Representando aí que a palavra tem três sílabas. Qual dessas palavras aqui tem três sílabas? Muito fácil. Novelo tem três sílabas. Olha aqui. Novelo. Então, a gente vai escrever nesse primeiro quadrinho. A palavra novelo. Certo? E vamos separar as sílabas dessa palavra. Primeiro é o nó. Depois é o vé. E, por último, o nó. Novelo. Vamos fazer o seguinte, que eu vou responder agora, juntamente com vocês aí, oramente. Depois de sair da frente, vocês vão uma pausa e fazem com calma. Tudo bem? Vamos agora para a próxima palavrinha, onde também nós temos três quadrinhos. Significando que essa palavrinha tem três sílabas. Vamos lá. Que mais, que palavrinha a gente tem aí com três sílabas? Ah, nós temos uma com três sílabas. Olha só. Piano. 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 Deixa eu ter essa escrita aqui. Piano. Agora, agora a gente vai separar as sílabas. Piano. 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 Ok? Vamos agora para o próximo quadrinho, onde nós temos dois quadrinhos, significando aí duas sílabas. E a gente já pode ver, ó, palavrinha com duas sílabas. Nê, né. Olha aqui. Nê, né. Então, a gente escreve aqui. Nê, né. E já separa as sílabas. Ok? Vamos para a próxima, que também, ó, é uma palavrinha com duas sílabas e nós já podemos, seguindo aí a ordem, escrever a palavrinha nove. Nove. Então, a gente escreve aqui, ó, nove. E depois a gente separa as sílabas. Nove. A próxima, nós temos apenas um quadrinho, um quadrinho para escrever a palavrinha em cima e um quadrinho para separa. Ou seja, essa palavrinha só tem uma sílaba, ela não se separa. Então, ah, já sei a menor palavrinha que tem aí, que é nó. Nó só tem uma sílaba, porque eu abro a boca apenas uma vez. Nó. Então, escreve aqui em cima a palavrinha nó. E embaixo também, certo? No penúltimo quadrinho, nós temos aqui dois quadrinhos, significando palavrinha com duas sílabas. E seguindo aí a ordem, nós temos a palavrinha neve. Neve. Então, a gente vai escrever aqui, neve. E aqui a gente vai separar. E por último, nós temos a palavrinha pena. Pena. Que também tem dois sílabas. Pena. E aqui a gente separa. Pena. Ok, meus amores? Agora sim, eu vou sair da frente e vocês vão poder responder. Vamos lá? Vamos lá? Pronto. Se já tiraram da parte, é porque já responderam. E agora nós vamos para a página 110. Deixa eu mostrar a vocês. Nós vamos responder agora essa página aqui. 110. E vocês vão escrever aqui em cima o nome, classe e a data de hoje, por favor. Olha aqui em cima, classe e a data de hoje. Pronto. Pronto. Já escreveram o nome, classe e a data de hoje. Nós vamos agora responder. Bem, a página 110 que diz assim. Junte as sílabas para formar palavras. Siga a numeração. Ah, essa questão é tão fácil. Porque a sua não vai nem escrever até sílabas para a gente juntar. Eu vou escrever depois só a resposta. Vou colocar aqui as linhas. Para ver se vocês acertaram qual é a palavra. Mas eu vou explicar, tá? Aqui, meus amores, lembram dessa questão. Vocês vão trocar o número pelas sílabas e vão juntar e formar palavrinhas. Por exemplo, aqui no primeiro. Nós temos o número 9. O 9 está representando a sílaba BOL. Aí vocês vão lá e escrevem. Número 11, representando a sílaba NER. Vai lá e escreve também. E nós temos aí o número 5, representando a sílaba K. Então, é só juntar, tá bom? Para essa atividade, eu vou pedir para vocês já dar uma pausa para responderem sozinhos. E quando tirarem da pausa, tem a sua para responder aqui. Tá bom? Vamos lá? Pronto? Vocês já tiraram da pausa porque já responderam. E agora vocês vão observar se vocês acertaram as palavras. A primeira palavrinha que foi que vocês formaram. Vamos falar aí para o Tia Sul. Boneca. Muito bem. Olha aqui. Boneca. E aí, todas essas caras, eu espero que sim. A segunda palavrinha, qual foi a palavrinha formada? Canudo. Muito bem. Deixa eu escrever aqui. Canudo. E a terceira palavrinha, vamos lá. Na, 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 na. Olha aqui. Ba, na, na. Responderam também? Vamos agora, ó. Responder esse outro ladinho. Foi a palavra formada. Vamos lá, meus amores. Qual foi? Já, né, lá. Bem, já, né, lá. A pergunta é agora. Can, na, gente. Eu faço uma palavrinha com duas sílabas. E a última, fome. Com duas sílabas também. E aí? Acertaram? Espero que sim. Quem quiser, aí, não, a causa para terminar de copiar. Quem não fez, tem que apontar. No próximo quesito, diz assim. Copia as palavras do quesito anterior e ilustre. É muito fácil. Deixa eu só colocar aqui os padrinhos. Para a gente ir a se pôr. Para a gente ir a se pôr. Pronto. Nós temos aqui os padrinhos, que são esses aqui, ó. Do terceiro quesito. Muito fácil. Onde pede para a gente escrever as palavrinhas formadas dentro dos padrinhos, certo? E depois a gente vai ilustrar que é desenhar. Então, nós temos aqui a primeira palavrinha, boneca. A gente vai aqui, ó. E escreve a primeira palavrinha, que é boneca. E vamos tentar desenhar uma boneca. Porque eu estou tentando aqui, então. Vocês desenhem como vocês sabem, certo? Vou tentar fazer aqui uma boneca. Pronto. Aqui está a minha boneca. Ok? Vocês podem fazer como vocês sabem. O segundo quadrinho. No segundo quadrinho, a gente vai colocar a segunda palavrinha, que é canudo. Então, a gente escreve aqui canudo. E vamos também tentar desenhar o canudo. Canudo é fácil, né? A gente pode fazer assim, uma retinha. Pronto. Já desenhei o meu canudo. E agora, no terceiro quadrinho, nós vamos escrever, ó. A terceira palavrinha, que é banana. Banana. E vamos tentar desenhar essa frutinha, que é a banana. Mais ou menos, né? Aqui eu estou tentando desenhar uma banana. Que eu acho que está mais para uma folha. Deixa eu tentar fazer de novo. Eu acho que vocês vão fazer melhor do que a tia, aqui. Tem que tentar, mas ou não? O próximo, agora, ó, é desenhar uma janela. A gente vai escrever no cadrinho embaixo. E vamos também desenhar uma janela. E vamos também desenhar uma janela. E esse comentário aqui para desenhar uma janela. Ó, vou desenhar uma janela, certo, meus amores? E agora, a gente vai escrever a próxima, ó. Cana. Cana. Não é cana? Isso. Vou escrever aqui. Cana. Cana pode ser a cana de açúcar. Tipo, é tipo uma plantação que serve para a nossa alimentação. É um caldo, na verdade. Então, a gente pode desenhar assim, ó. A cana. Certo? Tipo caldo. E a última palavrinha é fone. Fone. É o quê? O fone de ouvido, né? Pode ser. Eu acho que é fácil desenhar. Deixa eu ver aqui. Essa é a parte que fica no ouvido. Pronto. Tem que desenhar o fone de ouvido. Vocês tentam desenhar aí também. Pronto. Essa é a questão. Quem quiser agora, quem estiver ainda terminando, quem quiser dar uma pausa. Eu vou sair da frente e vocês dão uma pausa para terminar, certo? Pronto. Se já tiraram da pausa porque já fizeram e agora a gente vai responder a nossa última questão da nossa atividade de classe. Eu vou apagar aqui o quadro para a gente responder. Pronto. Pronto. A gente vai escrever aqui o nome casa. Casa não, tá, meus amores? Perdão. Casa daqui a pouco. Segura aí. Vamos agora responder a última questão. Que diz assim. Pinte a palavra que contém a sílaba e destaque. E copia na linha abaixo. Então, vamos lá. Nós vamos pintar a palavra que contém a sílaba e destaque. Deixa eu juntar aqui. Pega esse lápis. Olha só. Nós temos aqui essa sílaba e destaque que é a sílaba na. Certo? E nós temos aqui, ó, três palavrinhas. Vou colocar aqui no quadro que fica mais fácil. Certo? Pronto. Escrever aqui vai ficar mais fácil para a gente, ok? Então, olha só para que nós vamos responder. Aqui nós vamos procurar qual é a palavrinha que tem a sílaba e destaque nessa palavrinha. Aqui a sílaba e destaque é a sílaba na. Qual é a palavrinha que eu tenho a sílaba na? Vamos ver. Aqui eu tenho menino. Não tenho a sílaba na. Aqui eu tenho boné. Também não tenho. E aqui eu tenho limonada. Olha só, achei a sílaba na. Então, vocês vão pegar o lápis e cor. Não vai pintar de lápis. Escrever. Tá lá, você vai abrir. E vocês vão pegar o lápis e cor, a pouco que vocês quiserem. E pintar essa primeira palavrinha que é limonada. E depois vocês vão escrever aqui embaixo limonada. Certo, meus amores? Vamos agora responder essa aqui do meio. Vocês já entenderam. É muito fácil, não é isso? A gente vai ter que achar a palavrinha que tem a sílaba no. Que é a sílaba que está e destaque. Então, aqui a gente tem nunca. Não temos a sílaba no. Dezenove. Olha, temos sim um nó. Então, a gente vai pintar essa palavrinha dezenove. Pega também um lápis de cor. Pode ser outra cor ou a mesma cor. E vamos escrever a palavrinha dezenove embaixo. Sendo que antes a gente vai ler essa outra que diz cana. Certo? Vamos escrever aqui. Dezenove. 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 E agora nós vamos responder essa última questão aqui. Quando a gente vai precisar achar uma palavrinha com a sílaba no. Que é a sílaba que está e destaque. Então, nós temos aqui a palavrinha canudo. Na palavrinha canudo, nós temos a sílaba no. Então, a gente vai pintar aqui a palavrinha canudo. Ok? E vamos testando aqui. Canudo. Canudo. Certo? Que é a palavrinha que tem a sílaba no. E a sílaba que tem a sílaba que tem a sílaba canudo. Boneta e canudo. Ok, meus amores? Pronto. Encerramos a nossa atividade de classe. E a senhora agora vai explicar para vocês a atividade de casa. Que vocês vão responder após o término do vídeo. Que é a página 108. Coloquem aí, por favor. Na página 108. E vocês vão escrever aqui em cima. O nome em casa. E a dada de onde. Escrevam aí, por favor. Pronto. Já escreveram? Vamos lá. Aqui é só para explicar, tá? Para vocês já esconderem a página 108. Vocês vão precisar da ajuda, ó. De um adulto ou até sozinhos mesmo. Se vocês já estiverem craques na leitura. Vão ler esse textinho. Que tem como título N. Só isso. N. Então vamos lá para a página 108. Que diz assim. Ilustre de acordo com as frases do texto. Então, ilustrar e desenhar. Nós temos aqui três quadrinhos. E temos três frases. Na primeira frase diz assim. O N viu uma nuvem. Uma nuvem branca com uma negra. Então, o que é que serve aqui? O que será que vocês vão ter que desenhar? Não vai esconder. Está muito fácil. No segundo quadrinho, a segunda frase diz assim. Olhem o navio no céu. Vou navegar naquele navio. E o N voou até a nuvem. Então, vocês vão ter que representar esta frase aí. Em formas de desenho. Terceiro quadrinho. E a terceira frase diz assim. O vento ventou e levou uma nuvem. Lá vai o N no seu navio. De novo e navegando pelo espaço. Então, eu também vou representar esta frase usando um desenho aí. Segundo quesito diz assim. Escreva abaixo três palavrinhas do texto. Escritas com a letrinha N. Faça só procurando um textinho da página 107. E o terceiro quesito e último diz assim. A palavra no nuvem. Aparece quantas vezes no texto? Então, vocês vão escrever a quantidade no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho aqui embaixo, pergunta o seguinte. Tem quantas letras? Essa palavra nuvem tem quantas letrinhas? Então, responde aí também. Certo? Vocês agora podem fechar o livro de vocês. Peguem aí, por favor, a gente envia. Enquanto vocês abrem na página correta, eu vou apagando aqui o quadro para escrever. Se essa for a primeira linha que vocês estão assistindo, vocês vão começar pela data de hoje. Certo? Se não for a primeira linha, não precisa colocar a data. Vou escrever aqui, hoje é 26 de maio de 2021. E vocês vão escrever o seguinte. Português. Sucesso. Sucesso. Autorê. Sucesso. Autorê. Autorê, sucesso. Página 100 de outro. E leitura. Página 107, que leitura aqui é só? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois que vocês já esconderam a página 107, vocês vão treinar a leitura da página 107, que são essas palavrinhas aqui, essas palavrinhas que estão no quadrinho abaixo, tá certo? Então, vamos treinar para a gente ver bem bonito. Então, vou pedir agora que vocês dêem uma pausa no vídeo para terminar a agendinha. Vamos lá. Pronto. Vocês já tiraram da pausa porque já fizeram a agendinha. E agora a gente vai encerrar a nossa linha de hoje, de língua portuguesa. E vamos encerrar também o nosso dia, a nossa quarta-feira. Mas amanhã é quinta-feira, dia 27. E estaremos de volta. Não deixe de assistir as aulinhas. Quem quiser mandar foto das atividades respondidas, um aplicativo para a Tia Sul, pode mandar. Tia Sul vai amar, observar, ver e também comentar nos vídeos, tá certo? Meus amores, tchauzinho, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.